Música Fala pessoal, tenho uma super novidade para todos vocês Vou passar uma temporada agora fora do Brasil Treinando para as minhas futuras competições Principalmente sem kimono E vocês vão poder acompanhar tudo E tudo isso graças a Dragon Pharma Que vai estar comigo, que vai estar me auxiliando Então vai ter muito conteúdo Vai ter muito treino, vai ter muito jiu-jitsu Vai ter muitas coisas para vocês Porque eu vou postar tudo E eu vou compartilhar tudo com vocês Então fiquem ligadinhos aí no canal E eu conto com a torcida de todos vocês Para essa minha nova aventura E no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho Da minha preparação, como que está sendo Os meus rolas, meu parceiro aqui Vai me ajudar também Então vamos lá E aí Tchau, tchau 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 minuto tá 60 segundos faço toda a estação e do dois minutos de descanso e volta a repetir então hoje com a ju como ela está iniciando a gente vai fazer apenas três séries de 30 segundos a gente vai ver dependendo como você vai estar hoje a gente faz duas só vamos ver que vai sair totalmente da sua área vamos lá preparada ju será que vai aguentar a gente vai começar aqui o primeiro movimento a gente vai simular um double leg é uma entrada de double leg uma entrada de baiana no caso então vou vim correndo entrei voltou direto entrei voltou esse vai ser nosso primeiro movimento segundo movimento vamos simular que o saco de pancada é uma pessoa você vai estar montada nessa pessoa segurei montei joelho na barriga estende a perna volto montei joelho na barriga estendo a perna volto montei continua só que eu quero esse movimento explosão total super rápido esse outro aqui faz de conta também que tem uma pessoa em cima de você e você tem que tirar essa pessoa para longe de você né então o movimento vai ser suba o quadril lateral volto suba o quadril lateral volto só que rápido tenta sempre usar a orelha tá fazendo esse movimento esse é movimento de sprawl da saída do double leg da baiana então o que que eu quero pulou mão no chão pela trás giro quadril voltou giro quadril voltou então quero a quebra do quadril então movimento rapidinho quebrei 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 direto olha eu te garanto que vai ficar igual mas vamos lá esse outro movimento aqui subida técnica tá estendo a perna flexiona a outra perna subi quadril para trás volto na posição de luta queda de costas troco a perna base de luta continua mega rápido e como eu vi que você tem uma coxa maravilhosa vamos detonar ela esse movimento aqui subida de guarda tá então curtinho bem baixinho vou subir subir voltei voltei tudo curto vamos lá agora prepara ju foi vamos só o 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 explosão, vamos, tá acabando, tá acabando, deu, ae, respira, prepara, foi, acelera, E aí Mas não perde, não perde, não perde o ritmo, continua nesse ritmo, tá ótimo, tá perfeito, vai Mais, guerreira, guerreira, atrapalha a respiração Acaba aqui, deu, respira, aê Vamos lá, preparou? Foi, sobe esse quadinho lateral, sobe o quadinho lateral, sobe o quadinho lateral Acelera esse movimento, tá muito devagar, Ju Eu quero vim, 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 vim Na luta precisa de velocidade, não pode parar, trabalha agora, vim Explosão, explosão Mais, 10 segundos, tá terminado, sobe o quadril, sobe o quadril Esmaga, tá acabando Pronto, tá mais duro, deu Foi Prepara, pulou e pronto, dois, bate o quadril, bate o quadril, bate o quadril, troca o lado, troca o lado, troca o lado, continua, 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 aí, perfeito, junto, dá o salto, um, mais, 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 só tão muito cedinho, continua, 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 Vamos, Juliana, não para, vamos, Ju, continua, fim, no fim, perdeu, respira, foi, passou, joelho, joelhou, subiu, passou, foi, continua, continua, ele cala a perna, vai, vai, não para, bem curtinho, bem curtinho, bem curtinho, deixa queimar, vamos, É o penúltimo, Ju, mais, 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 vamos, fim, 5 segundos, 5 segundos, 5 segundos, vamos, deu, respira, subida técnica, fute, foi, direto, 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 foi, decala, aí, Vai, vai, Ju, vamos, continua, continua, acelera o movimento, não deixa perder o ritmo, não deixa perder o ritmo, não deixa perder o ritmo, vai, mais, 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 30 segundos, 5 segundos, 5 segundos, 5 milagres, vamos, Fala no fim, mais, 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 É, porque eu saí da minha zona de conforto, né? Eu não sou acostumada a fazer circuitos. Então, cansa bastante. Totalmente diferente de treinar com carga, né? Completamente. E ainda mais que é um treino, né? Um treino adaptado, então foge totalmente do contexto de musculação. É um treino próprio pro jiu-jitsu. Então, não tem nada a ver com musculação, né? E é um treino pra você melhorar seu gás no jiu-jitsu. Eu amo fazer esse circuito, porque tem tudo a ver com esporte, né? E melhora mesmo, pessoal. Inclusive, na hora de lutar, o quanto assim vocês percebem melhor, tá respirando melhor, tudo. Gás, sensacional. Preparada? Tem mais dois. Preparada. Vai, aguentar, Ju. Vou. Simbora. Foi. Segunda série. Volta um pouquinho mais, volta um pouquinho mais. E aí, vamos. Eu quero que você desça o máximo. Desce um pouco mais também. Essa aqui é a perna da pessoa. Vai, 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 vai. Desce a perna. Desce a perna. Vamos. E aquele marinho solta o arco ali. Não perde a quantidade de eu. Trocou, trocou, trocou. Vai. Foi. Direto. E aí, acelera, 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 acelera. Mais, 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 mais. Vamos. Não deixa a perna. Vem agora. Continua. Ventou sair o joelho. Ventou sair o joelho. 15 segundos. 15 segundos. Mas continua, continua pra esse bidona Não entende essa forma, saca tudo, saca tudo, cabelo Mas eu quero respirar Prepara Foi Acelera, vai Vamos, vamos, vamos Tá com essa carga, gente, vamos Mais, mais Mais um pouquinho, mais um pouquinho Orelha, olha a orelha no canto Orelha, dois, aê Foi Acelera, 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 não deixa cair o ritmo Não deixa cair o ritmo Vamos, 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 vamos Mais, mais Continua, vira bem o quadril A gente faz o ritmo Respira e vai, deu Trocou Foi Vamos detonar essa coxa, hein Vamos, quatro tríceps, vai Força, subiu Tantinho 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 Puxa Tantinho 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 Não para Ta acabando 5 segundos 5 segundos Vale está no final Talvez Vai Subiu 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 segunda técnica despedir sobe acelera acelera 10 segundos 10 segundos final final da segunda 5 segundos 5 segundos deu retira como você está? segunda série de 0 a 10 eu gosto sempre de perguntar para o aluno, para a pessoa como você está? 8,5 não chegou ainda no 10 se chegar no 10 você revisa tudo depende da intensidade na intensidade você vai treinando como está o seu cardio principalmente nesse circuito que você consegue ver bem como está sua capacidade respiratória como está se o aeróbico está bom ou não está o da Ju está excelente para um treino que você não está acostumado a fazer e é um treino muito forte então está sensacional a gente dá para fazer mais um round dá para fazer mais um então descansa dois minutinhos para recuperar um minuto e meio porque você não está tão cansado vamos lá para a última foi terceira série eu vou ver outra, nasceras você tem que me treinar descansa duas vamos lá iluminas voltam fins e sem mesas continua ai e vai vai e vai 10, 10 minutos bemES só que você tem que transferir Não? Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Até o final, deu! Pronto! Dez, desce! Foi! 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 Agora vamos ver se quiser ser um pra terminar! Vai! Vamos! Vamos! Vamos juntos! Deu! Trocou! Deixando! 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 É o final Deixando! Respira! Foi! Sente! Muito! Mais! Ju, como que tá? Bora. Foi o que eu vou marcar. Foi. Foi. É o final, é o último. É o último, é o último, é o último. Tenta lá a perna. Tenta lá a perna. A mais, touches. 15 segundos. Aumenta muito mais rápido. Continuando. 5 segundos, vou deixar, vou deixar. Aumenta, aumenta mais. Aumenta mais para o final. Deu, parou. Respira. Ju, como que tá? Agora a gente desce. Aê! Gostou do circuito? Espera aí, Ju. Respira o corpo, volta pelo ar. Respira pelo nariz, solta o ar pela boca. Ju, pessoal, que treino foi esse, hein? Meus parabéns. A Ju, como a gente percebe, ela tem um aeróbio muito bom, né? Um cardio muito bom. Ela aguenta mesmo, ela é guerreira mesmo. Real, né? Esse corpo maravilhoso tá de parabéns mesmo. Gostei de ver, não parou em nenhum segundo. Fez três séries de 30 segundos. Dava até pra aumentar, viu? Você aguenta um minuto. Três de um minuto. Meus parabéns. E é isso aí. Esse prazer foi meu, né? Muito obrigada. De treinar com essa musa do jiu-jitsu. Ai, amei, amei a treinada você. Amei essa companhia. Maravilhosa. Corpo lindo. Um exemplo, né, gente? Bom, pessoal, isso que eu passei pra vocês é um pouquinho da realidade do jiu-jitsu. O que a gente vive, né? O que eu vivo, o que eu faço, o que eu gosto de fazer. Os meus treinos, né? Como são. E é isso aí. Ju, meus parabéns. Arrasou. E agora... Isso aí, pessoal. E agora, deixe o seu like. Ative o sininho de notificações para você ver mais vídeos como esse no canal. É isso aí. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.